Aqui é a Livraria Rema, que tem pra você a mais completa linha de produtos evangélicos. Venha conhecer! A Livraria Rema está há muitos anos no mercado, aqui na 15 de novembro, bem no centro da cidade, com produtos evangélicos, uma ampla papelaria, tem camisetas e muito mais. Bom dia, Maurício! Bom dia! Me fale um pouquinho da Livraria Rema. Estamos desde 1966, no centro de Joinville. Trabalhando com produtos evangélicos, você tem uma ampla papelaria, tem inclusive produtos para presentear a quem a gente tanto gosta e muito mais. Isso, temos vestuário, canecas, toda a linha de presentes também, além da papelaria, livros e bíblias. E para esta semana, a Livraria Rema preparou quatro super ofertas incríveis, inclusive com parcelamento no cartão. Me fale da primeira! Bíblia de estudo pregando com poder, de R$ 249,90 por R$ 199,90. Uma excelente bíblia para os homens, que é a bíblia de estudo de desafios de todo homem, de R$ 179,90 por R$ 109,90. Também a bíblia de estudo NVT, material excelente lançado no ano passado, de R$ 249,90 por R$ 199,90. E a bíblia King James R$ 1611, de estudo, material muito bom, muito clássico, de R$ 220,00 por R$ 199,90. Lembrando que aqui na Livraria Rema, você conta com parcelamento no cartão e muito mais. Aqui tem material infantil, livros sobre liderança, finanças, relacionamento, a linha juvenil e muito, mas muito mais. Tem uma ampla papelaria com uma variedade incrível de canetas, inclusive canetas brush, que é a onda do momento. Canetinhas para personalização de objetos, tem toda a linha do material escolar, agendas, planners e muito, mas muito mais. Afinal de contas, aqui é a Livraria Rema, há muito tempo em Joinville, oferecendo toda a linha de produtos evangélicos. Na 15 de novembro, o número? 623. Telefone da Livraria? 3422-9212. Venha conhecer Livraria Rema, que tem para você toda a linha de produtos evangélicos. Vem para cá! Música 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 Música